A criptomoeda que o Marcos mais obteve valorização, valorizou mais de 4 mil por cento em 10 meses. É isso mesmo que você está ouvindo, tá? Então se você acha que um projeto subiu cerca de 100%, 200% em um período de 10 meses, um ano, imagina 4 mil por cento. Eu me desfiz de cerca de 80, 85% de tudo que eu tinha depois que ela teve o último topo. Eu estou aguardando agora, nesse momento, uma correção e vou entrar pesado de novo. Fala rapaziada, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso. E vamos entrevistar aqui o nosso amigo Marcos Eduardo. Vamos falar ali sobre os principais projetos que mais renderam lucros, que mais renderam grana para ele. E vamos aqui falar sobre algumas porcentagens, não vamos aqui nos debruçar sobre valores absolutos, até porque isso varia de cada pessoa para cada pessoa, vai depender do quanto você aporta. Mas, Marcão, primeiramente, cara, fala um pouco mais sobre o seu canal, porque você também tem um canal no YouTube, né? Um canal de dinheiro, imagino que as pessoas aqui devem conhecer o seu canal, mas, digamos assim, quem porventura esteja caindo de paraquedas aqui no canal e não conheça, pode passar a conhecer o seu canal, que inclusive o link vai estar aqui embaixo na descrição, mas fala um pouco mais sobre você, cara. Fala um pouco mais sobre o seu canal. Bom, então, sou Marcos Eduardo, tenho o canal Dinheiro aí e também faço alguns outros projetos pelo YouTube, que talvez alguém possa me encontrar. Eu trabalho com criptomoedas desde 2017, participei de empresas que depois eu percebi que eram insolventes, pirâmides financeiras. Apanhei muito no mercado até que a gente começa a aprender e a curva de aprendizado começa, de fato, a trazer benefícios para a nossa vida, né? Nada melhor do que experiência. E mais legal que a gente falar também sobre como eu já ganhei dinheiro através de algumas criptos, seria a gente falar da possível projeção que elas têm aí para os próximos meses, próximos anos. Exatamente. Esse é um dos intuitos desse vídeo, né? Claro que não é nenhum tipo de conselho de investimento, tá? Se você for investir em qualquer projeto, primeiro estuda, tá? Faz ali a análise, seja fundamentalista ou técnica, que você mais se adequar, ou então as duas juntas, né? E depois disso, né? Depois de você ter um embasamento, aí sim você vai lá e faz ali algum tipo de aplicação por sua conta e risco. Valeu, a gente está até aqui debatendo a coisa de maneira muito teórica, apenas aqui a título de educação, valeu? Mas, Marcão, qual foi a primeira criptomoeda, digamos assim, que você falou? Pô, essa aqui me deu um bom lucro, essa daqui era uma criptomoeda que eu até não achava que ia subir tanto assim, mas que subiu, extrapolou, pipocou até acima do que eu esperava. E qual criptomoeda foi essa, cara? E qual foi o percentual de valorização que essa criptomoeda teve? Vamos fazer um top 3 aqui, começando pelo terceiro lugar, aí, a da Cardano. Eu comprei a da Cardano de 2018 para 2019, peguei um preço excepcional. E hoje, quando o pessoal vai lá em casa ver o computador, ver algumas coisas que tem lá em casa e tudo, o pessoal olha e fala, sabe o que é isso aí? A da Cardano, justamente. A da Cardano é um projeto que chegou no momento certo, quando a gente já tinha o Bitcoin, que ele estava totalmente saturado em relação às suas transações. Daí, o substituto do Bitcoin, em 2017 para 2018, seria a Nano, né? Que, na verdade, tinha um outro nome. Rayblocks. Rayblocks, né? Isso. Daí, eu acho que todo mundo já sabe o que aconteceu, né? E a Nano, ela estava no momento certo, na hora certa, para superar, para arrebentar. Só que, infelizmente, a Nano você só encontrava praticamente na Bitgrail, que fez uma ação ilícita e jogou a culpa para cima da Nano. E até você provar que focinho de porco não é tomada, daí o negócio já estava longe demais. Então, a Nano era para ser o que o Bitcoin é hoje. Tanto é que a gente pega exemplos aí, o Guilherme do Criptomaníacos, ele apostou na Nano, depois quando o negócio caiu, arrebentou, ele apostou de novo. Quando caiu mais ainda, já estava no fundo do poço, ele apostou de novo. Eu penso que a Nano ainda vai ter o momento dela, mas depois da Nano, né? A gente teve aí, o Ethereum também era para ser o novo Bitcoin, acabou não sendo. Mas a moeda que mais acertou, digamos assim, foi a Ada Cardano, das clássicas, das principais, as que eu falo que tem um adicional de senhoridade. E a Ada Cardano, ela tem uma projeção bem interessante ainda. Só que, o que acontece? A Ada Cardano, ela chegou para suprir necessidades que o Bitcoin necessariamente não conseguiu suprir. Ela tem as funções do Ethereum, ela é superior ao Ethereum em vários aspectos. Só que, ela conseguiu ganhar muito espaço, por quê? Por conta das funcionalidades dela, similares ao Ethereum, que ela implementou antes do Ethereum. Só que, o que aconteceu? A Ada Cardano, por sua vez, acabou também ficando para trás em relação ao mercado. Ainda continua sendo um projeto muito bom. Ainda é algo muito eficaz, ainda tem muito a entregar. Ainda, penso que tem uma projeção de valorização muito forte, mas é algo que você vai encontrar, mas você ainda consegue encontrar projeções maiores em outros ativos. Inclusive, até, te interrompendo um pouco, teve até um período que você colocou, fez aposta de grana, acreditou no projeto, o projeto da criptomoeda meio que passou ali a caminhar de lado, né? Não teve ali aquela grande explosão. E você até chegou a questionar o embaixador da criptomoeda aqui no Brasil, falando, pô, cara, nos eventos, né? Investir na moeda e a moeda não está subindo. O cara te falou, calma, que nem assim. Então, de fato, a questão de visão de longo prazo, paciência nos investimentos, pode fazer uma grande diferença. Você investir em qualquer projeto, tipo, que esteja lateralizado, quer dizer que no futuro vai chegar e ganha, não é bem assim, tá? O que a gente está falando aqui, um projeto que tem seu fundamento, que tem ali as bases sólidas e que você tem paciência, tende a te dar um resultado positivo. E foi isso que aconteceu com a Cardano, não foi, cara? Foi, mas só esclarecendo. Eu não cobrei o cara porque a Maidão não estava valorizando. Eu fiz isso em tom de piada, tá? Vamos deixar claro aqui. Mas eu realmente apresentei uma cobrança para o Marcos da Cardano. Eu cheguei, dois vídeos seguidos, eu fiz questão de publicar eu cobrando o cara. Eu falei, meu, Cardano tem potencial. Por que é que não divulga? Por que é que a gente não vê ações para impulsionar a moeda? Ah, é porque a gente prefere, do ponto de vista do Marcos, né? É porque a gente prefere optar pela qualidade ao invés da publicidade e tudo. E eu penso que talvez eles deveriam ter equilibrado um pouco mais e investido de maneira mais agressiva na publicidade. Ainda assim, ok, a moeda valorizou, mas poderia ter alcançado patamares maiores. Mas também não tenho o que reclamar. Fiz meu lucro, tirei grande parte do meu investimento em Cardano. E depois da Cardano, a que eu fiz mais dinheiro foi a Solana. Não, mas somente para encerrar o tópico da Cardano. Quanto foi a valorização que você chegou a medir, a valorização dela no período que você fez ali no investimento? Cara, é que como eu fiz vários aportes, é que assim, o meu método de hold é o seguinte. Eu defino o dia, tá? Como é hold, você não vai fazer análise técnica, né? Você pode mesclar as duas coisas, mas eu trabalho fazendo trade e trabalho fazendo hold. Hold, como que eu faço? Eu vou e compro quando eu estipulei que ia comprar. Não quando o preço bate uma determinada meta. Igual o Bitcoin. Toda segunda-feira, 100 reais eu compro de Bitcoin. Ah, mas o Bitcoin caiu, não é problema. Não, minha meta é comprar 100 reais toda segunda-feira. Ah, o Bitcoin subiu, você vai comprar agora? Sim, eu toda segunda-feira. Então, qualquer grande foi a mesma coisa. Não sai do script, porque o que você determina ali no plano, você tem que seguir. Não, igual o cara que... loteria não é exemplo pra você trabalhar com trade, mas o cara que joga na loteria, se ele joga todo dia, a lógica é apostar sempre da mesma maneira. Porque a probabilidade de acerto dele é maior do que se ele todo dia for um número diferente. Daí a probabilidade se multiplica e a possibilidade dele ganhar vai ser menor. Então, do meu jeito, quando eu seleciono o hold, eu não tenho como mensurar categoricamente o valor, por quê? Eu cheguei a fazer isso. Ah, uma vez por semana eu compro uma fração X de Cardano. Mas foi um lucro bem expressivo, acima dos mil por cento, eu acredito. Ah, é. Pra quem não acredita que criptomoedas não gera grandes resultados expressivos, que o Bitcoin, sim, que já deu muito mais lucro e retorno pra aqueles que investiram, mas tem uma infinidade de projetos. Mas, cara, fala agora sobre o projeto da Solana, que você também... Sim, a Solana. Eu também consegui entrar na Solana, mas não foi necessariamente por mérito meu. Eu sempre converso com vários... A da Cardano, digamos que eu fiz análise e cheguei à conclusão e tudo, só que a Solana, eu vi vários analistas falando sobre ela e daí quando eu olhei o projeto eu falei, cara, é o mesmo caso da Cardano versus Ethereum versus Bitcoin. Bitcoin cumpre a função de ser um papel... ser moeda ou... e agora, atualmente, reserva de valor. Daí chegou a Ethereum, que é tudo o que o Bitcoin é e ainda adicionou a questão dos contratos inteligentes. Veio a Cardano, adicionou mais funcionalidades e ainda está a adicionar. E a Solana chegou com o pé no peito, fazendo tudo, já que todas as outras faziam, e ainda com algumas funcionalidades que conseguiu trazer antes da Cardano. Então, eu penso que a Solana ainda tem uma projeção interessante, assim como Polkadot e outras que trabalham ali com o mesmo tipo de... Buscando investidores institucionais, né? Porque não tem como você dizer que Solana é para o povão. Não tem como falar que as funcionalidades dela são, né? Mas eu penso que ela não vai ter mais um boom absurdo igual teve, mas ela, a Vax, Polkadot, penso que ainda tem uma projeção interessante. E por fim... Espera aí, vamos fazer um draminha aqui. Por fim, qual será a criptomoeda que o Marcos mais obteve em valorização? Dá um pausa nesse vídeo, comenta aqui embaixo, depois volta a ver esse vídeo para você ver se você acertou. Mas fala aí, Marcos. Axie Infinity, pessoal, foi uma das moedas que mais valorizaram nos últimos meses aí. E eu simplesmente, só para vocês terem ideia, como que você foi lá e comprou o Axie Infinity? Eu abri o site, estava lá, Axie Infinity. Falaram a respeito da moeda. Eu fui rolando o site. Ah, um joguinho, tem uns Pokémon idiota aqui. Ah, tem uns bichinhos aqui. E baixei o jogo, falei, mano, não sei jogar esse negócio, como que funciona? Tá, desisti. Fui rolando o site para baixo, daí eu olhei lá. Quem que estava no projeto? Binance, Samsung... Caralho. Ubisoft... Não tinha como não dar certo. Cara, não. Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo. Ubisoft. Uma das maiores produtoras e desenvolvedores de games do mundo. Samsung. Briga entre o primeiro lugar da maior produtora, maior fabricante de celulares do mundo. Pô, eu penso que esses caras não iam entrar ali para perder, né? Então, digamos que, normalmente a gente primeiro pergunta para depois atirar. Nesse caso, eu vi o negócio, atirei para depois perguntar. Daí depois eu fui estudando sobre a moeda, mas na hora que eu vi que tinham esses integrantes, eu não tive dúvida, porque eu falei, cara, vou comprar esse negócio aqui, vou... Daí depois eu estudo. Comprei um pouco, estudei, fui comprando, mas comprando, comprando, até que estourou. Eu vou te dizer mais, Rodrigo. A XS ainda tem uma projeção de valorização, tá? Claro que eles têm que corrigir algumas coisas, como, por exemplo, não seria bem uma correção. Mas eles teriam que ajustar a taxa para a pessoa entrar no jogo, porque esse sistema de escolas em que a pessoa busca um terceiro para começar a ganhar dinheiro e jogar é um negócio que vai funcionar por um tempo, mas, infelizmente, é um remendo isso, né? É um remendo para a pessoa conseguir jogar o jogo. E um jogo que tem a projeção de ser um aplicativo de celular não pode custar tudo isso para você entrar, para você começar a jogar. Então, a XS é uma moeda que tem uma projeção incrível, tem tudo na mão para dar certo. As pessoas que estão envolvidas no projeto entendem de economia e economia de game, política de game, só que se eles não baixarem, não deram um jeito, modificar algo para que seja mais fácil o acesso à pessoa que quer entrar e participar da comunidade, não vai ter como ir para frente. Só que aí tem outro porém. Na hora que eles fizerem isso, se não for de uma maneira gradual, o preço da moeda vai despencar. Então, eu, o que eu estou aguardando? Eu estou aguardando justamente esse ponto de entrada para a XS. Eu me desfiz de cerca de 80%, 85% de tudo que eu tinha de AXS depois que ela teve o último topo. Eu estou aguardando agora, nesse momento, uma correção e vou entrar pesado de novo. Por quê? Gente, a gente tem a Samsung como um dos integrantes do projeto. Então, para mim, está óbvio ali que em um determinado momento pode ser que o X Infinity tenha lá na Play Store ou na App Store. A pessoa vai poder baixar, isso se a gente não vê a possibilidade de vir baixado de fábrica. Não sabemos. Eu penso que... Até no AXI vai ser mais seguro. Então, porque assim, a gente já... A Samsung, para a Coreia, não sei se foi Coreia, Coreia do Sul, enfim... Eles colocaram um aplicativo justamente para... Nessa região especificamente, eles colocaram uma carteira nativa junto com o aplicativo. Então, eles venderam a versão S20 ou S21, não sei... Naquela região que já tinha uma carteira que era voltada a uma moeda relacionada à Samsung. Então, assim, para eles fazerem isso em alguns países com o X Infinity nativo já baixado no celular, cara, ia arrebentar. Aí a gente veria uma valorização absurda de AXS. Só que, enquanto isso, outros jogos estão sendo lançados. Eu estou aí jogando Mir 4, vendo outras possibilidades também de ganhar dinheiro, né? Bombe Cripto também. Então, assim, cara, se eles... Dependendo do tempo, do time da coisa, se eles estiverem em time, ainda a gente consegue uma certa projeção de valorização para essa moeda. E uma coisa, rapaziada, a AXS valorizou mais de 4 mil por cento em 10 meses. É isso mesmo que você está ouvindo, tá? Então, se você acha que um projeto subiu cerca de 100%, 200% em um período de 10 meses, um ano, imagina 4 mil por cento, tá? Mas, pois é, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? O link é para o canal do Marcos. Vai estar aqui embaixo na descrição o canal do Engenheiro, tá? Peço que vocês que não conhecem o canal do Marcos, vão lá e confiram. E nos vemos na próxima.